Não, não, ele vai indo, ó, abrimos o laguinho aqui, o laguinho tava transbordando, não sabia porquê, né, tem uma entrada ali, ó, tem uma entrada de água ali, o abacaxi tava, tava bem em cima, e aí ele veio de novo ainda, tá vendo? Tem um pai ele aqui, pra ele pelo menos chegar naquele nível ali, ó, o mar que tá aí, tá em estiagem, né, mãe, tá muito, olha, tem que dar, ó, aí ele irriga toda, todas as outras plantas, né, com a ferro deida, que ele não sai dele, Tá vendo, ó, como é que ficou, acho que aqui é essa uva, né, essa uva com coisa, ele abriu água ali, ó, tem bastante, vai pegar limão, mãe? Vai pegar limão, mãe? Vai pegar laranja, tá? Ó, filma aí, ó, pega laranja, gente. É ali, aqui é lá, só pega ali. Aqui tem nada, ó, filmou. Quer pegar dessa primeiro? Não, tu faz. Ó, bem que eu falava que aqui formava um riozinho. Fala com o riozinho. Ô, Felipe, mas aquela, não vai esvaziar muita água ali? Não tem que... Não, ele chega no ladrão, naquele nível do ladrão, aí quando o ladrão não dá mais... Olha lá, hein. Ele não desce mais. É no nível daquele câmbio lá, quando ele chega no câmbio... Só que tá gravando? Tá. Ih, então já foi pro chão, já voltou. Você pode deixar cair no chão? Não, assim, olhei pra baixo. Ah, pô. Ah, meu, eu sou amadeira, eu sou profissional, pô. Essa água aqui vai para onde, Felipe? É cá, tem isso aí, aqui. Essa da lá, mas é de cabelo lá atrás, ó. Eu tô achando que parar, é... Mas é do ar demais, né? Não dá pra amarrar isso aqui na árvore? Não dá pra pendurar ali? Não dá pra pendurar ali? Não dá pra pendurar ali, peraí. Eu vejo aquele pessoal ficar segurando com uma mão assim, andando e segurando. Não dá pra pendurar ali, né? Não, não consigo. Olha a outra lá no lixo. Raro! Tá bom! Ó, esse daí talvez já tem que pisar no nível da sua mão, hein, ó. Calsiro. Ai, caralho! Todo fato da pegada grandona lá, sabe que tem razão? É, pô. É, eu tinha que pegar extensão. Eu falei pra pegar? Tem muito lá em cima, também. Essa pêra aqui era ó, eu criei tudo a laranja, essa pêra aqui ó, laranja pêra. Essa pêra? Essa pêra é da miúda. Eu sei que aquela é minha pêra, mas só que não tem nenhuma. Aquela coisa de hoje era essa laranja aqui no lado. Ai cara, caiu. Caiu o chão. Caiu da onde? Ela desligou também, tá sem bateria. Foi uma morgote boa ali, uma morgote. É, quer dizer, vamos lá, que ela aqui está aqui. Vamos lá, é bom. Se você só querer pegar muito, vai apodrecer. Vai fazer tudo isso de suco? Vai fazer um bolo de uma brisa de laranja. Deixa eu conseguir pegar essa aqui. Engraçado, essa aqui ó... Essa não ofensa. Essa aqui não deu nada, essa aqui de lá. É porque ela fica na sombra. Vai fazer uma trepadeira aqui ó. Vai fazer uma trepadeira? Vai fazer uma trepadeira assim ó. Não, essa é... Tem que tirar com sacão, Felipe. Vai cortar a mão. Tira essa trepadeira daí, mano. Tira essa trepadeira aí, meu Deus. Tira essa trepadeira aí, meu Deus. Tira essa trepadeira aí, meu Deus. Tira aqui, meu Deus. Tira aqui, meu Deus. Isso aqui é a PH6, ela fica passeio. Não, isso daí é orquídea. Que orquídea, mano? Isso aqui fica passeio. É, orquídea, sim. E jaca, não tem nada de jaca? Mandioca, não podia tirar uma mandioca daqui? Tem uma lá atrás, não, pô. Abacaxi, não pegou nenhum abacaxi? Ai, tá nascendo desse aqui ó. Ai, tem maduro lá em cima ó. Esse é manteiga ó. Tem manteiga lá em cima ó. Um, dois ó. Não tem nada, manteiga aqui não tem nenhum. Esse aqui é manteiga ó. É sim, é o mesmo desse ó. Lá em cima ó, tá vendo ó. Se demorar o esquilo pega, mano. O esquilo pega esse aqui ó. O cara tá passando fome também, né? Aqui ó. O que vai pegar? O que vai pegar? O que vai pegar? Tá mais uma vira esse aqui ó. O que eu falo pra tu? Que tá regulando, né? Que tá mais. Que vai ligar? Que vai ligar que... Que vai pegar um milhão de peixão. Olha, porque... Tá nada de tirar ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que é que eu vou fazer aqui é o que eu vou fazer aqui É o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Ela tem um fio Tem outro fio Eu vou colocar muito Porque eu não sei que falta Um pouco pega e Depois tu pega Balança ela com uma máquina Pega uma sacola Debaixo uma lona Só pega a lona E vai vender a coisa Sobe aqui pra mim Aqui eu pego Só abaixa Vou abaixar o pé inteiro Tem mais pra pegar Isso Tu puxa Antes da hora Ó, me cortou Só falei que a árvore é cheia de espinha Vai tirar do que tu consegue Você tá verde, mãe Tá, sim Nossa Nossa, não sai Nossa, não sai Vai ao redor da árvore Vai ao redor da árvore Vai ao redor da árvore Tenta 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 Obrigado.